Olha aí, João. E aí? E aí, amor? Não, não, o ataque do Galo tá ruim demais, viu, cara. Ah, quem vai ser titular aqui na quarta-feira? Contra o Botafogo? Ricardo Oliveira. E o jogo não vai passar na televisão. Só na razão. Ó, tá farinha de tudo mesmo, hein. Tá vendo? Pô, e você já comprou o ingresso na quarta-feira? Eu tô pensando aí se a gente vai, né, amor? É, mas anda logo, os ingressos já estão esgotando. Já? Aqui, como é que você tá sabendo dessas notícias todas? No aplicativo OneFootball. E como funciona esse aplicativo? Salve, nação Alvinegra! Tá começando mais um vídeo de Mercado da Bola pra você. iremos falar aí sobre a possível saída de Cazares e o interesse do Atlético no lateral direito, João Pedro, que atua no Porto. Então, pra saber na íntegra dessa notícia, te convido a deixar o like no vídeo, se inscrever se não for inscrito e, depois da vieta, eu vou te atualizar sobre o Mercado da Bola do Galo. Clube Atlético Mineiro O Atlético ainda não está bem para a sequência da temporada. Reforçamos muito pouco durante a parada da Copa América. A janela vai fechar daqui dois dias e um jogador importante pode estar de saída do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Meia Cazares, notícia e informação do Léo Gomidi no programa da Rádio 98, disse que o Cazares pode estar de saída do Atlético. Ainda não sabemos oficialmente qual é o time, qual é o valor que o clube interessado estaria disposto a pagar aí do nosso camisa 10. O único que a gente tem é porque o Vinícius não dá para confiar a camisa 10 do Atlético apenas no Vinícius. Tem se esforçado, melhorou um pouco nos últimos jogos, mas perder o Cazares nesse momento seria catastrófico para as pretensões do Atlético na sequência da temporada. Lembrar que nos últimos anos teve interesse da Arábia Saudita no Cazares. O Atlético rechaçou a proposta, mas deixou claro que nessa janela poderia sim perder um ou dois jogadores. Então, gostaria que você deixasse a sua opinião aqui sobre o Cazares. Cazares sabemos que é um jogador vagalume, mas quando decide jogar, joga muita bola, é craque, porém vive com altos e baixos na cidade do Galo. Esse é um dos principais motivos que esse jogador de 27 anos pode ser negociado. Mas fica a pergunta para o Rui Costa, quem vai vir para o lugar do Cazares? Porque não podemos perder um jogador dessa importância, porque eu penso da seguinte forma, está ruim com ele? Pior sem ele. Vimos aí falta de criatividade nos últimos jogos do Atlético. Então, infelizmente, teremos que esperar para mais atualizações para saber do Cazares. E o próximo nome que eu vou falar no vídeo de hoje é o suposto interesse do Atlético, lateral direito João Pedro. Campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras de 2015. Campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016. Depois de ser campeão duas vezes com o Clube Paulista. Foi emprestado tanto para a Chapecoense e tanto para o Bahia. Aí um pouco de rendimento. O Palmeiras começou a investir também muito em futebol devido à parceria com a Crefisa. Nisso aí, o João Pedro foi comprado pelo Porto por 4 milhões de euros. Naquela época dava aproximadamente 15 milhões, 16 milhões de reais. Porém, no Porto ele não vem sendo aproveitado. Ele vem jogando no time B. Eles somam 8 partidas pelo time B do Porto. Ele jogou juntamente com o Jorge, que foi para o Santos. O Atlético também teve interesse nele. O Seth Cameron descartou o Jorge naquela ocasião. Está jogando muita bola no Santos. Veio do time B do Porto. Então o João Pedro está na mesma situação que o Jorge. Deve ser liberado para empréstimo. O provável clube é brasileiro. E o Atlético, que tem interesse no João Pedro, ele disputa com 4 clubes. Na verdade, com 3 clubes que estão interessados nele. São Paulo, Atlético, Paranaense. Então, o que acontece? O Atlético, se tivesse um campeonato de transferência, ele seria lanterna. Porque muitos inscritos falam aí no canal que o Atlético é igual o SUS. Só consulta, né? Já perdemos vários jogadores aí para outros times. Quando entra qualquer time na disputa de uma contratação com o Atlético, o Atlético não consegue contratar. E a gente precisa demais de reforços. Chegou apenas o Otero, que ainda não encontrou a sua melhor forma. Ainda não está no mesmo nível em que saiu do Atlético no ano passado. Chegou o Ramon Martínez, que ainda é reserva, ainda é uma incógnita. E o Lucas Hernandes, que precisa de adaptação ao futebol brasileiro. Que a gente vê que não pode chegar pegando a camisa de titular. Então, o time, em vez de ficar mais forte, pode estar ficando mais fraco. E eu pergunto para o Rui Costa. E aí, Rui Costa? Será que com esse time aí vai dar para ser campeão de alguma coisa ainda esse ano? Porque o senhor falou que o time estava pronto para pegar o Cruzeiro e deu no que deu, né? Então, galera, eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários a respeito dessas notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. É muito importante você ativar o sininho ao lado para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E o YouTube também está recomendando nossos vídeos para outros telespectadores. Os links dos patrocinadores do Galo YouTube estão aqui na descrição para você acompanhar. E eu volto a qualquer momento com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço para você!